Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira, 6 de agosto. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas ações ou empresas que apresentaram ontem após o fechamento do mercado, ótimos resultados trimestrais. E aí eu acredito que vale a pena a gente saber aí de antemão essas informações e seria bastante interessante também a gente acompanhar como que vai ser o comportamento dessas ações no pregão de hoje. A primeira ação que eu quero trazer para vocês é da AESTET. A empresa divulgou ontem à noite o seu resultado do segundo trimestre com lucro líquido de R$ 119 milhões. Esse resultado é 235,7% maior quando comparado com o segundo trimestre de 2019. Segundo a empresa, o segundo trimestre foi marcado por um forte resultado operacional e financeiro e também por uma forte geração de caixa. A empresa informou que reforçou o seu caixa no início do trimestre para aguardar aí os efeitos da pandemia, porém o pior cenário que estava sendo aguardado não se concretizou. E a empresa informou ontem também que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos para os seus acionistas. O valor que vai ser distribuído é de cerca de R$ 132 milhões. Para aqueles investidores que tiverem as ações ordinárias ou preferenciais, o valor que vai ser pago vai ser de R$ 0,06 por ação. Já para aqueles investidores que tiverem as ações e units, vai receber R$ 0,33 por ação. A data com, para quem quiser participar, é o próximo dia 10 de agosto, a segunda-feira da semana que vem. E o pagamento vai ser realizado no dia 23 de setembro. Novamente, para quem quiser participar e receber algum desses valores que a empresa está anunciando, basta encerrar a data com, que é o dia 10, sendo o dono das ações. Outra empresa que também divulgou o seu resultado ontem à noite foi a seguradora Sul América. Eles encerraram o segundo trimestre desse ano com lucro líquido de R$ 498,3 milhões. Esse resultado foi 91% maior quando comparado com o segundo trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre desse ano, o lucro foi mais de seis vezes maior. E no semestre, o lucro foi de R$ 578,1 milhões, uma alta de 19,4%. A administração da empresa ressaltou a venda do segmento de seguros de automóveis para a Alianz. Uma outra informação também é que a Sul América vai fazer o pagamento de dividendos na segunda-feira da semana que vem para aqueles investidores que eram dono das ações no dia 29 de julho. Vai ser aí o valor de R$0,11 para as ações ordinárias e preferenciais e de R$0,33 para quem era dono das ações e units da empresa. Esse pagamento acontece na segunda-feira da semana que vem. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos André Ramos, o Márcio Chagas, o Clodoaldo Paula, o Fábio de Barretos e também para a Ana Paula, o Fábio Yoshida e também para o Léo Carvalho. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Desejo excelente quinta-feira para todos vocês e bons investimentos, galera!